Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje relembrando alguns atores que morreram repentinamente. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! A gente começa relembrando a grande atriz Yara Amaral. Ela fez vários trabalhos no teatro, na TV e também no cinema. Ela começou na televisão nos anos 60, e ficou marcada por várias atuações inesquecíveis, como em Irmãos Coragem, Densindez, Guerra dos Sexos, Cambalacho, Anos Dourados e Fera Radical. Yara ainda ostentava três prêmios mulher no teatro. Ela morreu vítima do naufrágio do barco Batomuche 4, no dia 31 de dezembro de 1982, na Baía de Guanabara, na qual sua mãe e outras 53 pessoas também perderam a vida. A atriz não sabia nadar. Ela não morreu por afogamento, mas sim por um ataque cardíaco. Yara tinha 52 anos, foi casada com Luiz Fernando Goulart, e deixou dois filhos, Bernardo e João Mário. Domingos Montanier nasceu em São Paulo. Ele começou no teatro e no circo. Com o tempo, foi ganhando cada vez mais espaço. A partir dos anos 2000, tinha seu próprio circo e ainda atuava no cinema. Logo, ele começou a ter suas primeiras chances na TV. Vale relembrar seus papéis marcantes em Domingos estava se consolidando como um dos galãs da televisão. Ele estava atuando com um grande sucesso na novela Velho Chico, onde dava a vida a santo dos anjos. No dia 15 de setembro de 2016, durante o horário de almoço das gravações da novela, o ator mergulhou no Rio São Francisco em Sergipe, mas não conseguiu retomar a terra firme. Domingos, que nadava junto da atriz Camila Pitanga, ficou desaparecido durante horas, até seu corpo ser encontrado. Domingos tinha 54 anos, era casado e deixou três filhos. Em sua homenagem, ele recentemente teve sua biografia lançada. Grande atriz carioca Leila Diniz foi um dos grandes símbolos femininos na televisão. Vedete Musa, a artista foi considerada por muitos uma revolucionária em sua época. E além do grande talento como artista, carregava diversas polêmicas em seu nome. Na televisão, a artista participou de várias produções, como o Sheik de Agadir, a Rainha Louca, o Direito dos Filhos, dentre várias outras produções. Ela também estava fazendo muito sucesso no teatro de revista e no cinema. A atriz foi uma das vítimas do acidente aéreo do voo 471, que caiu em Nova Delhi, na Índia. O acidente aconteceu em 1972, onde ela estava com apenas 27 anos. Leila deixou uma filha chamada Janaína, que foi criada por Chico Buarque e Marieta Severo. Leila Diniz até hoje é muito relembrada, e é considerada uma das mulheres que marcaram a história do Rio de Janeiro. Chiquinho Brandão foi um ator e músico brasileiro nascido em Jaú. O artista iniciou seu trabalho na TV ainda jovem, e durante os anos 80 começou a ganhar destaque na música. Neste mesmo período, foi ganhando renome também na TV e no cinema. Talvez você se lembre dele na novela Bebê a Bordo. Ele também atuou em Top Model e Riacho Doce. Chiquinho Brandão faleceu em um acidente de carro, no dia 4 de junho de 1991, com apenas 39 anos. Ele retornava das gravações da série O Sorriso do Lagarto. Chiquinho foi casado e deixou um filho. Em sua homenagem, o teatro Casa da Gávea possui a sala Chiquinho Brandão. Ator, compositor e humorista, natural de Pernambuco, Arnaud Rodrigues deixou sua marca na TV, principalmente através do humor. Em novelas, o artista interpretou personagens marcantes, como em Rock Santero e Pão Pão Beijo Beijo. Além disso, ele foi responsável por atuar em vários humorísticos, juntamente com Chico Anísio, e ainda atuou por vários anos na Praça É Nossa no SBT. Como se diz na gíria, é inglês. Ah, você fala inglês? Tá estudando inglês? É isso aí. Pergunte em inglês como é que eu estou. Como você está? Todos os que? Certo, modo sutil de fazer uma entregação. Eu tenho um amigo que é louro, a mulher dele é loura, e nasceu um garoto criolinho aí. Arnaud, que vinha se dedicando mais à música, infelizmente faleceu no dia 16 de fevereiro de 2010, aos 67 anos, por conta de um acidente de barco onde estava também com sua esposa e dois netos. Seus parentes sobreviveram. Na época, Arnaud estava planejando voltar à televisão. Ele deixou esposa e quatro filhos. Ator e dublador, Alexandre Lipiani começou a atuar na TV durante os anos 80. Logo, ele foi considerado um dos galãs da época, ganhando destaque em alguns papéis na televisão, como em Sassaricando, Boca do Lixo, Pantanal, Explode Coração e Chica da Silva. É aqui que eu escolhi ficar. Eu vou ficar aqui. Ah, eu vou continuar a trabalhar de carregador, de caminhão, com o Apollo e com o Adonis, tá? Isso é, se eles ainda me aceitarem no emprego. Alexandre também ficou marcado por dar a voz ao Woody no primeiro filme de Toy Story. Ele faleceu no dia 24 de maio de 1997, com apenas 32 anos de idade. De acordo com a edição da revista Amiga publicada na época, na madrugada daquele dia, o ator derrapou com seu carro na pista molhada, chocando-se contra o carro de um prestador de serviços da Globo. Alexandre chegou a ser socorrido, mas faleceu em consequência de traumatismo abdominal. Nesta época, o ator ainda trabalhava na novela da manchete Chica da Silva. O elenco prestou uma homenagem por meio de um texto de despedida. Caio Junqueira começou a atuar na TV na década de 80. Ele foi filho do também ator Fábio Junqueira. Durante sua trajetória na TV, Caio foi presente em mais de 40 produções. Ele foi destaque em algumas novelas da Record, como em A Escrava Isaura, Ribeirão do Tempo e José do Egito. Muita gente se lembra dele também no filme Tropa de Elite. Caio tinha apenas 42 anos de idade e sofreu um grave acidente de carro no dia 16 de janeiro de 2019, no aterro do Flamengo. O ator chegou a ser levado ao hospital, mas acabou falecendo uma semana depois. Seu último trabalho foi na série da Netflix ou Mecanismo. E pra você, qual desses atores faz mais falta na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau! 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 Tchau!